Bruno Rodrigues, boa jogada, Gilberto tá na área, grande jogada do Cruzeiro na área. Até a molha, já era, Bruno Rodrigues pega, vai pro X1, já se livrou do primeiro, tem o Mercado, levou também o Mercado, deixa o Mercado no chão, apelou, volta pra equipe do Cruzeiro, apelou, hein, Mercado? No tempo ruim do Inter, isso coisa de dois meses atrás. Tiro! Carvalho em cima da marcação, e agora já vem contratar o... Machado, recebe na esquerda, Bruno Rodrigues, pra cima da marcação do John Arias, carrega, faz o drible. Leva pro meio, pra bater, clareou, vai arriscar dali, preferiu tocar, pro Willian, agora o Bruno Rodrigues corre pra área. Retoma com o Bruno Rodrigues, que é habilidoso, é driblador. Goleiro mítico, né, do Cruzeiro, daquele jogo, jogadaço. Olha, que drible sensacional, vem na velocidade. Na hora que ele dá, ó, que jogadaço, ó, dá o tapa, sai na frente, Sarabia fica lá. Boa, bola do Neto, se manda o Willian, lançamento pro Bruno Rodrigues, e a condição é boa. Doberou no peito, colocou no chão, abriu, o Bruno bate, colocado, que golaço! Gool! Gool! Da manhã no Sport TV3, olha o Cruzeiro chegando, o Gilberto deixou bonito, linda fita do Bruno Rodrigues! Golaço! Gool! Fita do Pedrinho, pro meio pro Bruno Rodrigues, recebeu o diente do goleiro, passou pelo Ederson, pode marcar, bateu pro gol! Gool! Olha a jogada que faz o Bruno Rodrigues, hein? Tenta puxar contra-ataque, vai se livrando, uuuh, boa do Bruno, não é, Bruno? A arbitragem pega a falta do Souza, Souza, ter matado a jogada aí no meio-campo. Reclama, pede a marcação de falta, canetou o Bruno Rodrigues, vai embora, hein? Principalmente, ó, agora o que tá juntando o Bruno Rodrigues, hein? Que força! A quantidade de velocidade. Tá dividida, aí o Bruno Rodrigues, fez a pinta, sai da mão. Bruno Rodrigues, tem na frente dele ali o Pedrinho, ainda o Bruno Rodrigues, é esperto, é aristo. Bruno Rodrigues, tem pra cima do Vitor Ferraz, já passou pela marcação, ameaça fazer o cruzamento, manda pra... Vem na busca do Bruno Rodrigues, bola com ele, faz o break, olha pra área, tentou cruzamento, mais uma... Futebol americano, passa pelo Edu, vem no Bruno Rodrigues, guarda o Edu pra grande área, Bruno faz a pinta, leva no fundo, passa... Entendi esse amarelo, viu? Foi pro Xai. Foi pro Xai. O Xai. O Xai. Zé Ivaldo entregou na canhota pro Bruno Rodrigues. Dobra a marcação, limpou o lance, grande jogada, Bruno Rodrigues, travou. O Xai já cresce, precisa dormir. 4, então vamos a 49. Aí pedalou, levou a batida do Bruno, que golaço! Gol! Cruzeiro vem, mais uma vez, prepara a jogada, centroavante, artilheiro bateu para... Gol! E o Cristiano Tigre não se defendendo como pode. Bruno Rodrigues tocou pro Lincoln, devolveu pro Bruno Rodrigues, bateu pra dentro! Gol! São os altos, vem a bola, bateu, Pilu, gol! Porque não se daneva no cinema, Robert Gar Cheng, vai tomar basicidade do direito na sala do嗤 para o cara do mundo. Corante! Espero não suar. Para te escutar o sexo, vale o amor.